O circuito de segurança mostra o desespero das crianças que correm ao escutar os tiros disparados por um idoso de 72 anos durante um ataque de fúria no Jardim Guanabara, em Goiânia. Essa história começa com a insatisfação de um idoso. Ele estaria incomodado com o barulho feito pelas crianças do bairro. A meninada costumava brincar justo na rua em que ele mora. No final de semana, ele decidiu sair de carro, mas os pequenos estariam brincando por ali. Insatisfeito, ele saiu e decidiu reclamar com um dos vizinhos que acompanhava as crianças. Sem ter sido respondido, ele pegou um revólver e decidiu terminar, resolver essa história da pior forma. Já tinha um histórico, um longo histórico desse senhor, de brigas com os vizinhos, especialmente por conta de movimentação na rua. As crianças que ali jogam futebol, brincam de pipa, essas coisas geravam bastante incômodo com esse homem, a ponto de causar discussões frequentes com os vizinhos ali da rua. As imagens de câmera de segurança não gravaram o momento em que ele teria saído em um carro vermelho e dado os tiros contra todos. Só depois, quando a meninada corre com medo, ele vem logo atrás. Depois disso, o homem teria fugido. Desde sábado, as equipes do 9º Batalhão e de outras unidades em compartilhamento de informações estavam em busca desse homem. Só que em menos de 24 horas, ele foi encontrado. Confessou, sim, que havia feito os disparos em direção ao vizinho e também levou ao local onde havia escondido a arma, que estava em sua posse. Devido ao fato, ele fugiu, ficou por cerca de 24 horas desaparecido e havia escondido a arma. Contudo, ambos, autor dos disparos e arma de fogo, foram o indivíduo preso, a arma apreendida e ambos conduzidos para a central de flagrantes.